O de casa Oi passada, tudo bom com vocês? Gente do céu, vim aqui de novo mascatear com a minha amiga toda de casa Vem um monte de as coisas da Wish de novo Fubá do céu, eu preciso agradecer muito vocês porque, oi, a Wish manda as coisas, é porque vocês estão visitando o site lá, estão comprando as coisas, e a Wish tá ficando feliz e tá mandando mais, fubá, e tá eu aqui de novo, com a minha mochila cheia, meu bem Não se preocupe com o preço de como que faz as coisas, de fotos e todas as informações, tá tudo aqui embaixo na descrição depois que você ver o vídeo, só depois vocês podem clicar no link aqui pode ir lá no site da Wish que vocês vão ver tudo vão saber tim-tim por tim-tim agora a única coisa que eu quero saber de verdade é se você já tá inscrito nesse canal você não tá aqui assistindo de clandestino não faça essa jaguarice pra mim, fubá, tem gente que é jaguara que tá assistindo aí, não se inscreveu ainda quem já tá inscrito, aperta o joinha porque dá o YouTube ver que vocês gostam desse vídeo e eles chamam a gente pra cá, fubá é como se fosse uma popoca, vocês não gostam de falar dos outros, pois fale do canal o Fifi Fofoqueira quem é da época da Fifi, tá no grupo de risco, viu quem já fez tudo isso, aperta o sininho então pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo fubá, e vamos mascatear agora bom, primeiro de tudo, vem essa caixa aqui, ó vamos ver, olha que fino que tá o lixo mandando as coisas na caixa, fubá do céu geralmente vem no saco de lixo, né se vem na caixa, às vezes, é uma coisa boa, né, não sabe cortar bem devagar aqui pra não cortar a beirinha do presente na verdade eu cortei que nem a beira minha, né, por ser no boca do jacaré mas vamos abrir aqui, deixa eu ver o que que é ai meu Deus, agora eu lembro o que que é isso aqui que eu tava querendo fazia dia já, gente do céu vou fazer receita pra vocês ai, será que eu mostro, será que eu não mostro vou mostrar, porque senão vocês desligam o vídeo e vai pro canal de outra pessoa, né ai, eu ia jogar uma catiça tão grande se vocês tivessem isso me abandonasse aqui no meio desse mundão de Deus do YouTube estime eu, fubá, estime, ó lá olha o que que é, fubá é uma... como que chama esse negócio? uma fazedeira de lanche aqui, ó pra poder fazer lanche com vocês, fubá porque o da mãe, tá parecendo aquele carro do De Volta Pro Futuro tão bem que tá agora eu tenho um lugar aqui pra fazer um lanchinho com vocês alguma coisinha lá, ó já vamos arrasar nas receitas, fubá vocês aguardem por esperar tá escrito 220 aqui e agora? ai, que desgosto ai, fubá do céu minha alegria acabou de cair no chão aqui alguém junto e capar 220, como que eu vou fazer? ai, não queria a alegria de pobre dura pouco, né a minha não durou dois minutos ai vou abrir outras coisas pra ver se é melhor vontade de gritar e gritar bem alto deixa eu abrir isso aqui, vamos ver o que que vem gente, por favor, Silvio Santos o que que tá acontecendo? ó, tem um monte de pacotinho aqui, fubá nossa, coisa cheirosa será que eu pedi perfume e não tô sabendo? vamos abrir isso aqui primeiro tá chacoalhando? parece coieira de criança deixa eu abrir aqui esse que tá cheiroso ai, esse daqui eu tava louco de precisando ó, esse der certo, fubá do céu é uma economia doméstica pra minha amiga dona de casa ó, é uma bola, fubá nossa, como é cheirosa é uma bola, fubá que ela promete lavar a roupa sem precisar de sabão em pó diz que lava qualquer roupa, fubá o que que você faz? deixa eu ver se abre não é de abrir? não é de abrir mas ó, aqui dentro tá cheio de pedrinha, ó nossa, mas que pedrinha cheirosa a gente põe toda a roupa na máquina enche de água normal joga essa bola junto com as roupas e diz que lava qualquer roupa, fubá você nunca mais vai comprar sabão em pó na sua vida aquela sua vizinha que faz sabão caseiro pra vender pra você vai jogar seu nome na boca do sapo de raiva porque você não vai precisar mais, fubá precisa urgente testar essa aqui você é que limpa? ó, se eu desse pra mãe eu tenho certeza que a mãe jamais ia experimentar que a mãe não acredita nessas coisas eu ainda caio no conto do figara, gente vocês também caem porque vocês estão aqui junto comigo caindo nós caem tudo junto, né, fubá? então se vocês quiserem que eu teste isso aqui numa caieira de roupa você já fala aí pra mim que eu testo, fubá vamos ver esse daqui nossa, que pititico parece um papel de carta quem é da época do papel de carta já sabe, né? o grupinho que vocês estão deixa eu ver aqui ai, eu tinha tanta vontade de ter papel de carta a mãe disse que moleque não podia ter naquela época cresci, tô aqui, né, querido? do mesmo jeito, não mudou nada ai, esse daqui é um negócio que promete só que, ai, não, eu não sabia que era assim promete tirar a ruga da testa e a ruga daqui, ó sabe, esse bigode chinês? é um adesivo que você gruda espera depois puxa a ruga vem no negócio que você fica assim, ó que nem uma japonesa de bonita imagina, sai ruga de tudo, fubá se você sem querer você sente em cima de uma coisa desse não vou nem continuar a ver e falar bom, deixa eu colocar aqui do lado se você quiser que eu teste já sabe, né, fubá? assim, arrase aí vamos abrir esse ainda tô inconformado lá com o negócio do 220 o que significa isso, Jesus? ai, gente que é pobre já tem que desconfiar das coisas baratas porque quando tá barato tem coisa ali ai, esse aqui é ótimo gente, pra complementar o outro que vai vir esse aqui é um negócio que eu não sei o que que é mas que você joga dentro da magra de lavar também a magra de lavar tá virando festa, né, querido? daqui a pouco já tá jogando até um cavalo lá dentro esse, fubá é pra tudo aquelas ferpinhas aquelas sujeiras aquelas bolinhas que dá no umbigo da gente mas que às vezes tá na roupa depois que você lava diz que vai parar aqui você não precisa fazer nada só você jogar dentro e a hora que chega, fubá diz que tá cheio o negócio das ferpas tudo aquelas coisas que não prestam pra sua roupa dependendo da roupa vai até a roupa fazer esse negócio aqui porque eu tenho roupa que não presta também mas tem que testar, né, fubá? diz que isso aqui não deixa uma ferpinha pra trás se eu contar pra vocês que faz 3 dias que eu lavei roupa e deixei lá no varal e esqueci vocês vão chamar de relaxado? não vão, né? mas aí a gente esquece olha, se tiver short e lá a hora que eu tirar o short do varal eu acho que ele para em pé que eu não sei o que que acontece que eu esqueci esqueci de inocente como que ele não quer nada deixa eu ver aqui tem mais coisa aqui, fubá nossa, mas que coisarada que veio dessa vez ai, esse daqui eu tava esperando fubá eu vou abrir esse aqui pra vocês verem isso aqui não tem como falar esse aqui é um negócio feito de silicone ou uma borracha, não sei mas ele serve pra lavar as costas vocês acreditam que as minhas costas acho que nunca foi lavada? deve tá um grosseiro só então você segura aqui, ó e segura aqui põe nas costas espera aí e faz assim, ó lava certinho as costas, fubá ó, tira tudo o grosseiro o encardido a carepa a craca você vai ficar com as costas piscando, querida costa na chucha ó, e se abusar isso aqui dá pra lavar até o rego, né você dá uma laçada com a perna assim, ó mesma coisa de montar cavalo faz assim, ó lava tudo fubá aquela beira do rego ali vai ficar piscando, querido ó mas gostei, fubá vamos ver se vai funcionar dá pra passar até na nuca aqui, assim, ó a gente não tem o sabor de colocar uma camiseta branca a hora que vai tirar tá com a nuca tudo preto já fez a tatuagem aqui, ó então se vocês quiserem eu já testo também vê esse menorzinho aqui o que será isso? ai vocês não vão acreditar, fubá é uma chapa só que essa é uma chapa diferente porque essa chapa vem com gengiva lá, ó achei que eu tinha pedido os dois par o de baixo e de cima quando que a gente põe uma chapa em cima e esquece o de baixo? mas isso aqui é outro material, fubá isso aqui diz que esse funciona de verdade essa chapa é finíssima vamos ficar com o dente dessa vez igual do Silvio Santos mesmo tô louco pra usar então se vocês quiserem vocês já que eu testo a chapa também, fubá ó, e essa é molinha, ó não é aquele prástico duro seco que quase comeu minha gengiva do outro que eu testei pra vocês esses dias devia vir acompanhado com corega ou pelo menos um tubinho de super bonde, né pra nós estar grudando aqui pra não estar passando desaforo não tosse, a perereca pula cinco metros longe a hora que você vê tá lá a boneca sorrindo pra você bom, vamos ver se aqui o que que é eu peço, fubá um pouco pra chegar um pouco, mal dizer é uma bondade minha, né aí como demora um pouco pra chegar eu fico na dúvida do que que pode ser mas às vezes é alguma coisa que eu tô esperando ai, essa aqui eu tava esperando, fubá é uma peruca deixa eu mostrar pra você ai, que tanta coisa pra pedir vai catar uma peruca deixa eu preciso mostrar abrir aqui parece que eu já tô vendo a enganação aqui, gente porque essa aqui diz que era uma peruca de cabelo humano será? ah, não diz que é uma peruca de cabelo mesmo gente, parece que não é não, parece que é errei será que é cabelo? não tô acreditando parece cabelo mesmo mas não é não pode ser nossa, que peruca boa fubá do céu olha lá olha, colocar aqui atrás querido eu vou me sentir mesmo com aquelas éguas de competição nossa vou até pôr aqui pra vocês verem gente olha lá fiquei com o cara daqueles homens do tempo de Jesus eu fiquei ai, gente do céu adorei esse material nossa, eu quero jogar o cabelo na porta na porta da inimiga não, na cara da inimiga e na porta do bar ai, gente do céu meu Deus me sentei adora a resina agora, olha lá tô parecendo a Gina quando ela tirou a foto pra colocar na caixinha do palito cabelo é uma dezena que já embramou tudo mas olha, não quer dizer que eu não vou usar adorei também fubá do céu essa peruca nossa, eu tô com só cabelo meu Deus do céu o último derradeiro aqui, fubá ai, meu Deus torce pra ser uma coisa boa torce pra ser um Playstation o que será que é isso? nossa, mas não pedi isso o que será que é? essa aqui é pra quem trocou o carnê na loja do baú o que será que é? ai, esse eu tava esperando o fubá do céu essa aqui é uma máquina tá amassada mas é uma máquina que promete fazer a coxinha perfeita eu não acredito que veio mesmo diz que, olha a sua coxinha vai ser a melhor coxinha da região, querida porque essa daqui faz a coxinha perfeita eu posso não saber fazer... ai, que cabeleira meu Deus do céu parece que eu me esfreguei num cachorro eu posso não saber fazer uma receita boa mas essa máquina aqui diz que deixa perfeita a coxinha fubá então se vocês quisessem já arrasa aí pra eu poder testar fubá meu Deus do céu quero virar coxinheira querida quem comendo a minha coxinha jamais esquecerá se não morrer, né? gente, eu espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham gostado das coisas se tiver alguma coisa que vocês querem que eu teste vocês já sabem vocês arrasam aí que eu vou testar pra vocês aqui embaixo tem playlist com vários vídeos mas também tem os links de tudo que eu mostrei pra vocês vocês não vão perder nada é só vocês dar uma olhadinha lá lembre que comprando com o meu cupom vocês ganham até 80% de desconto na primeira compra gente, eu me senti pura aquela mulher que vai na casa de família pra vender as coisas ai, aqui do lado tem dois vídeos assista um dos dois e sorria bastante sorria sempre fubá porque eu tô aqui, ó que é só cabelo eu tô sorrindo então eu quero que você sorria também eu gosto muito de vocês de risada fubá, de verdade porque esse é o nosso momento muito obrigado por me assistir até aqui tchau fubá até o próximo vídeo tchau 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 tchau